Você Uma vitória Essa daqui é a Mariana E aquela é Dona Ana, minha mãe Dona Ana Essa é Dona Vitória Dona Ana é aquela Sente-se, por favor Sente É um prazer conhecer vocês Bom, não vê a senhora, né, que essa é a Mariana, né E aquela é a Dona Ana E ainda tinha mais a minha tia Lala, né, que essa não pôde vir Porque a gente não trouxe ela Porque ela teve um chequetré É doença no quengo E ela não gira muito direito, né E aí a gente não traz ela nos cantos assim Pode ser que ela faça alguma besteira Sorol Senhora Geninho Vocês querem ir lá pro jardim Brincar um pouco? Que nós temos uma conversa de mulher pra conversar É, é, né, Geninho? A gente vai lá pra fora Vamos brincar de cavaleiro andante É, vamos, vamos Dona Ana, minha mãe Se a senhora quiser ir embora A senhora dá um grito Sorol! Ó, aí eu, eu venho aqui e a gente vai, tá? Vem, vamos lá Diga a ela, mãe O que foi? Bem Dona Vitória Antes que a senhora pus qualquer assunto aqui com minha Mariana Eu tenho umas coisas pra lhe dizer Muito bem Então diga Que Tem comigo, não é? Que Que a senhora nunca vai entender o tamanho da caridade que fez pra minha família Que Que só se a senhora a visse Se a senhora espiar Do jeito que eu Mais as meninas E mais Lala Sereno, minha cunhada Vivia lá na nossa terra, não é? Que 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 também não vim de intrometida, não, senhora Que Não vim com essa intenção de me intrometer Em outras coisas, não, senhora Em coisas que não sou chamada É que Aproveitei, não é? E vim mais minha Mariana Pra lhe dizer do fundo do meu coração Que Que minhas preces foram ouvidas um dia, sabe? Que E que esse dia Foi o dia que chegou Carta de Soró Falando da senhora Do dinheiro E da gente poder se preparar Pra descer pro sul, não é? E sabe, dona Vitória Que As minhas preces foram ouvidas Porque no mundo existe gente assim como a senhora Que Que se não existisse Não tinha santo que fizesse esse milagre Essa caridade que a senhora fez pra todo o meu povo Eu 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 não tenho como nem pagar Dona Vitória Que Trabalhasse cem Mais cem anos Que Que não ia chegar pra lhe pagar A caridade que a senhora fez Pra Pra Soró Pra mim Pras meninas Não é? A senhora sabe que lá na minha terra Quando não se tem com o que pagar Não é? A gente pede a Deus que proteja nosso protetor Então ele que proteja a senhora e toda a sua família Não é? E que também ele lhe pague Na minha terra Que também fica longe A gente costuma dizer que pela árvore se conhece o fruto No nosso caso se deu o contrário do Naná Pelo fruto eu fiquei conhecendo a árvore Quem tem um filho como Soró Só podia ser uma grande mãe A senhora sabe que a senhora tem um filho como Soró A senhora sabe que a senhora tem um filho como Soró Que não é? Não é?